O homem foi preso com porções de cocaína. Onde elas estavam escondidas? Ai, não é possível. Olha lá, olha. Olha quando ele chegou lá. Elas estavam escondidas... Olha lá, Dudu. Na bermudinha. Olha a bermuda dele lá. A camisa dele é diferente, né? Olha lá, olha. Ah, tinha as porções maiores, né? E as menores. Olha o tipão dele. Onde que ele enfiou esse negócio na bermuda aí? Parece que essa bermuda não tem nem bolso. Pois é, não para por aí, não. A polícia encontrou mais drogas, sabe onde, Dudu? Lá na laje da casa do cabra. É, escondeu droga na laje. Agora eu vi mesmo, hein? Durante a abordagem, esse rapaz aí, que aparece na imagem lá, que tem 21 anos, confessou ter mais drogas escondidas em casa. O menino aí, ó, que não gosta de trabalhar. Lá os policiais encontraram também um tabletão de cocaína dentro de uma mochila, com mais três porções da droga, a balança de precisão, ou seja, o kit tráfico dele ali, né? Estava tudo escondido na laje da casa. Dudu, não era na casa dele não, viu? Na casa do vizinho. Você já pensou você ter um vizinho desse, cara? Mas não é possível um trem desse, não. É, ele acessava a casa do vizinho por uma torre de caixa d'água. Subia a caixa d'água, subia na laje do vizinho, e ali ele guardava a mercadoria dele. Ele foi encaminhado para a central de flagrantes aqui de Goiânia e foi dormir no corró e sem o material de trabalho. Aí o traficante-chefe agora vai ter que dar conta, hein? Será, hein? Como é que é?